2 xícaras de farinha de trigo, meia colher de café de sal, uma colher de café de fermento biológico, duas colheres de café de açúcar, 80 ml de água, duas colheres de sopa de margarina, colocado o açúcar, vou acrescentar a farinha de trigo e o sal, vou misturar, olha o ponto só com a margarina, gente, pode ser também a manteiga, tá? esse é o odo, agora vamos dar um ponto na nossa massa, olha o ponto da nossa massa, vamos sovar mais um pouquinho, já vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos, vamos passar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa, já terminei de abrir, vamos enrolar apenas duas vezes, essa é a primeira e a segunda, e recorta sempre assim, e cada pedaço vai recortar uma vez, vamos abrir, posso simplesmente fazer isso, bem fácil, e no final a gente corta para acertar, simplesmente isso, vai para a primeira, né? então vamos apenas fazer isso, ó, enrola, recorta, e põe para dentro, simplesmente isso, isso, ó, o quarto, né? o quarto, vamos fazer isso, ó, primeiro, coloca assim, novamente, passa por cima, novamente, passa por baixo, simplesmente, simplesmente isso, olha, o resto dela, gente, esse agora vamos levar para fritar, eu vou estar fritando com margarina, tá? ó, ó, Olha o resultado, gente, simplesmente maravilhoso. E o sabor, uma delícia. Vou botar baixo. Bacana. Olha isso. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.